Voltamos! 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 Vou tirar foto do Jonginho com medo! Agora, Lyung! Ela saiu muito escura. Vamos voltar pra história de verdade. Ah, eu tiro duas fotos. Vamos aproveitar e voltar pra história de verdade. Você lembra? Do poço? O poço. O poço que tava com as pedras. Você lembra que tava tapado lá, né, Dioguinho? É. O poço. Que poço? Passa a faca, Daniel. Que poço? Que saiu o demônio lá. Que saiu o demônio lá. De Kakariko. Ah, tá. Dioguinho, vamos comer mais ômega 3. Então... Aquele poço tava com a pedra, você não lembra? Eu lembrei do poço, mas eu esqueci que ele tava com as pedras no fundo. É, você lembra que tava tapado? Será que... Será que no passado... Será que no passado ele não tá liberado o caminho? Hora de virar criança. Então usa a música pra ir pro templo ao invés de ficar descendo essa coisa, à toa. Opa. Tá escrito o templo da luz. É. Vai lá, garotão. Eu lembro qual é, eu lembro. Ah, lembra. Essa música é muito boa, aí eu decorei ela toda. Errou. Acho que você apertou errado no botão. Isso. O templo do templo. O templo do templo. Ah, Link, vamos desistir disso, e vamos deixar o povo se ferrar. Como eu volto a ser criança? Esqueci, acho que tenho que pegar na espada, né? Você já tá pegando a espada Não é pegando a espada, você botava a espada de volta Ah, é? Só você com prescrição médica Bígula pela frente Eu tô morrendo Pela frente Ai, pela frente Ai, meu Deus Adeus, espada Eu vou ter essa roupa Criança? Não sei, vem aí Eu tinha pensado, esse negócio era quase todo gigante A resposta é não Usa a máscara do Pikachu Máscara do Pikachu Ae, voltou a ser criança Nossa, agora eu fiquei com os equipamentos poder Agora Você pode usar as músicas de teletransporte quando é criança também, tá, Diogo? É uma dica Pra onde eu tenho que ir? Pra onde? Pra onde? Pra onde, né, Dioguinho? Pra onde? Vamos fazer uma coisa pra te ajudar primeiro? Pode ser? Pode Vamos pra... É... Vai... Caminho dos Horas de novo Só o caminho Oh! Olha! Oh! Tem um cachorro! Tá tudo em paz de novo, Dioguinho Ah, eu quero falar com ele Não dá pra ser... Só dá pra você pegar ele Oh! Pegar? É Mas acho que é nessa... Nessa tela Vai lá Sai em frente, Dioguinho Vamos Bota a máscara do Pikachu Gente... Por que? Esse jogo é meio sem noção É só eu ficar aqui no passado Tipo, quando eu era pequeno, acabou Não vai adiantar, porque o Ganondorf vai dominar de qualquer jeito Mas eu fico toda hora voltando Que? Não É Esse é o seu tempo de verdade Você não vai voltar Não, eu sei E aí, no passado, o Ganondorf já conseguiu a Triforce Então, querendo ou não, ele vai dominar o mundo Mas, filho, vai? Tá fechado, porque tá de noite Você tem que deixar de manhã Ou... Ou usar... Tem alguma música que falar pro... Tem, mas o Daniel quer ir pro Rio Então deixa de manhã aí Tá Eu acho que eu lembro a música Eu acho que ela é bem assim Será que é o que tá escrito? A música do Sol ali Aonde? Aonde? Que antes tá escrito? Não sei Sei lá Aonde? Aonde? A minha cara Eu acho que eu ia te seguir Ah, que música feliz Música feliz Tudo em paz Por enquanto Olha, o mundo é tão grande Quando você é pequena O próximo tem que ir pra cá? Ah, não Vai indo pro Kakariko Kakariko E aí, sobe aí Ao invés de ir pro Kakariko Dioguinho gay A gente não te ensinou uma coisa ainda Sobre os feijõezinhos Sobre o buraquinho dos feijõezinhos E aí É uma coisa que você vai amar Pro Rio, Dioguinho É uma coisa que você vai amar É uma coisa que você vai amar Dioguinho É uma coisa que você vai amar Dioguinho É uma coisa que você vai amar Dioguinho Ele precisa comprar, não é verdade? Acho que ele já tem Pera, se ele já tem não precisa comprar Vê se você já tem feijãozinho Acho que tem Ah não, você tem que comprar Aproveita e você gasta o seu dinheiro aí Vai pra terra Você tá indo contra a correnteza Vai comprar os feijãozinho Fazer um feijão com arroz Rapidão, voltando, e você fica toda hora voltando ao passado? Tipo O Renan D'Alvin não vai conseguir Ele já conseguiu a Triforce Porque você abriu a porta Parabéns campeão Aí, fala com ele Aí os tiozinhos que vendem aí Quer comprar os feijões automáticos? Fala os feijões automáticos Fala os feijões automáticos Ah, é baratinho É, mas o preço vai aumentando Será que tá baratinho? Passa o texto Se quiser comprar mais Você tá com dinheiro É, compra mais Você tem dinheiro de saldo Trinta Trinta Oh, antes era... Essa infração aí, hein? Já que você tá com dinheiro de saldo Comprar mais Faz uma coisa, joguinho Esvaziou uma garrafinha Uma coisa rápida O quê? Mas é uma fada Aproveita que você tá com três coração a menos Mas é uma fada Você vai ver uma coisa muito louca É uma fada muito lendária Eu vou... Agora vai nas pedrinhas ali na esquerda E procura... Tipo, levanta as pedrinhas Pra ver se tem alguns... Alguns insetinhos perto É, levanta as pedras Se acha se você... Ai joga Fica procurando aí Pode ser que tenha insetos Aí você tem que pegar com a garrafinha Olha o barro que tem aí na verdade Pode bater na galinha? Pode Pode Mata ela Pode Sempre Pergunta, idiota Não O picanho Ai menino, vai na agilidade, garoto Eu acho que não tem aí Que beleza aí, não tem aí Você perde sua fada Uou Bom, então continua em frente, né? É, agora vamos pro Kakariko É, se você algum dia achar um insetinho Dá pra você pegar com uma garrafinha Aí a gente conversa de novo, Jogginho Eles são úteis São Pra uma certa coisa O que é que é que é que é que é que é? Eles são úteis pra uma coisa Ah, eles não são úteis É só pra uma coisinha Você vai amar Jogginho Ai meu Deus Caramba Esse bicho faz do nada Por cima de um Ai meu Deus Pega-se O Kakariko tá assim É o direito Kakariko Ai, esqueci Eu tenho que passar a pontuzinha ali Pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó Que tal eu checar o poço, hein? O Link podia correr, né? Assim, correr de verdade Não, vai demorar alguns jogos pra ele correr de verdade É só, vai demorar muitos anos só Tipo uns 15 anos Tipo uns 15 anos assim Olha o cara que construiu Olha o carinha no passado Vai pra esquerda Vai pra esquerda Cê tá vendo o que tem Vamos Vamos plantar uns feijão Depois a gente faz aquela parte Só pra eu deixar Já feito Joguinho Cara, com a máscara Oi Yeah, mano Ah, vê se nessa pedra tem inseto Ah, não tem Pode ir em frente Pode subir Joguinho aqui Eu vou dizer atitudes Olha a habilidade, ó Olé Só ir reto na verdade Olé Menino se ilude Olé Agora, aí Aí, ó Tá vendo o buraquinho aí? Sim Bota aí o feijãozinho Tem outro lugar aí pra plantar? Tem dentro do vulcão Ah, mas dentro Parece o meu rolê Uuuuuuuuuuuu Vê se essas pedrinhas têm Tá Talvez... tenha Talvez não tenha Quem sabe Eu Ei Hey Vai visitar Um poço Eu acho que não Caramba Eu tenho que ser uma droga de inseto E aí? E aí vamos descer pra Kakariko Voltar pra história de verdade Kakariko... Ai meu deus Ai meu deus Ai meu deus Aranha? Quer ver que ele vai achar mal tosco o negócio? Não vai nada Aranha? É mal bizarro aquilo Aranha? Não tem como achar... Não! Vai! Feliz de desgraça Aranha? Não! Vou te dar uma facada Vou fugir da polícia Checa o poço ali Vai lá ver o poço Ai meu deus Pra esquerda Ele quer descer a escada Porque ele é politicamente correto É Tô nem aí, eu só vou dar Olha o poço que bonitinho Ele ainda tá bonitinho Eu vou ter que destruir o negócio Mas tem água Como? Como você pode drenar a água? E a câmera tá dando o pau Dren... Como você pode... Vê se a neve... Você não consegue mergulhar Você não consegue mergulhar Ai ele falou alguma coisa Eu dou um belga E para de apertar o maldito botão no mapa Ué, como eu faço? Você lembra de um carinha que te ensinou uma música Ele ficou bravo que alguém tocou uma alcarina pra você? Ah tá! Pra ele, quer dizer O moinho? Ninguém te fala isso, mas o moinho... Não Não Eu não tenho que tocar Fala com o cara Ninguém te fala aí, mas o moinho ele drena a água, tá? Ixi, onde tá aquele cara? Aí sim Ixi, onde ele tá? Aí a esquerda Aí Aí Ai Ai, essa caixa não deixou ver a porta Não sei reto Aham É sério Olha pro cara Ele tá tão felizinho Aham Ele tá tão felizinho Ele tá tão felizinho Olha como ele tá feliz Olha como ele tá feliz Oh, girando, 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 girando Que diversão Eu estou tão feliz Eu sou um homem que ama música Que gosta de girar e girar Girando, girando Eu vejo o seu futuro e é triste Mostra pra ele sua música É, mostra a música que é artista Tô tentando ter inspiração com novas músicas Me mostra uma música nova Ah, tá anotado Ah, tá anotado É A pra baixo e pra cima Eu gosto dessa música Música da tempestade A pra baixo e pra cima 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 Ó, lá vai alguém Desgraçar a vida de alguém aí Você tocou a música da tempestade Você entende agora? Sim Você quebrou ruim agora Ele falou que alguém no passado Tocou a música Mas esse alguém no passado Foi você mesmo Então ele que te ensinou a música Que você tocou no passado Tipo um paradoxo temporal Ah, não, não Ah, não, não E vai liberar o caminho do capeta Não, não Não, não Não, não Esse lugar não Eu tenho medo Olha Você quebrou o moinho Olha a coisa Ah, 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 ah Girando, girando, girando O quê? Ele tá indo rápido demais Meu Deus Você estragou a vida dele É, você É, você Parabéns Parabéns Agora ele vai ficar com ódio pra sempre Por causa de você E agora o poço tá drenado Ei, hora de ir pro poço Ei, hora de.. Para a A runninels Não, não, não Aranha não Sim Vamos pro poço Na verdade,mo suaTIa pode é o que menos me preocupa Ah, pro Dioguem vai ser o que mais me preocupa Ah, meu Deus,男ela Olha pra lá Ah, já vai ter uma Ih, ta aberto Ta aberto ou na aberto? Tem na aberto, ta aberto Na aberto, ta aberto Entra Ela vai cair em cima de mim? Não, vai logo Entra, entra Vai logo Bem vindo ao fundo do poço Ai, ai, cadê? Você ta no fundo do poço Você ta triste, você ta no fundo do poço Então né, Diogo, vai dar dois passos e parar todo lado Ah Ah, meu deus Essa música linda desse lugar Ah Acho que é a mesma música do templo, não é? Acho que sim Usa a máscara do Pikachu só pra ficar mais feliz Esse lugar Porque, né Ai, deixa eu preparar Esse lugar Olha, Diogo, tem um mapa ai Ai, meu deus Vou ter que usar Será que é uma dungeon ai? Pô, eu te enganei Essa é a dungeon de verdade Bem vindo, Diogo O que vai ser uma palma da aranha aqui? O bumerangue? O bumerangue? O bumerangue Na verdade é uma das unicas coisas que você tem E o estilingue também Bota o estilingue no lugar aqui E a bomba também É, tá bom Por enquanto tá bom porque eu não quero que você tire a máscara do Pikachu Olha esse mapa Olha só tem um難 Quanta coisa esse lugar Mas olha que coisa do mal Olha que beleza esse lugar Ai, vamos salvar ai 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 eu odeio esse lugar ai 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 eu odeio esse lugar você esta atacando eu odeio essa parte do jogo eu odeio essa parte do jogo vocês vão saber porque olha tem sangue no chão só pra vocês verem tem sangue no chão são só uns corpos? será que são uns corpos de compostos é só uma grade Ai meu Deus, ai meu Deus Ai meu Deus Você lembra como mata ela, joguinho? Ai, ai Quando você é pequeno, você lembra como você mata ela? Olha, você paralisou ela Hein, joguinho, você lembra como mata ela? Não, me fala Ai que bonito Não tem jeito a não ser chegar perto dela Sinto te dizer Ai meu Deus Tem umas correntes penduradas Tem umas coisas que parecem uns corpos decompostos no chão Ai meu Deus Mano, é pra ser isso Já vamos lá pra cozinha rapidinho, pegar uma faca e já vamos Ainda tem que chegar mais perto? É Você que tá tipo um quilômetro de distância Gente, eu tô muito perto dela Ainda não Vai lá Pouquinho mais Pouquinho mais Aí Agora vai virar E agora, Diego? Tem que ser mais ligeiro, né? Não usa o bumerangue, você vai paralisar E mira E mira Mira Errou Você lembra como você mata ela, joguinho? Aê, mais um Foi difícil Foi difícil Olha, a Neve tá apontando pra ele Acabou, acabou a hora Acabou Parece até um cadáver Não tem mais nessa sala Caramba Parece até um cadáver ali, ó Eita, fala com o cadáver Quem sabe ele responde Ah, quem sabe? A Neve tá apontando pra ele Ué, o caminho tá fechado Fala com a Neve Eu posso ouvir os espíritos sussurrando nessa sala Tem muita alegria ainda, Daniela Tem algumas Algumas Vai Olhe para o olho Procure pelo olho da verdade Isso é aquele desenho Ah, tá fechado aí, joguinho Que estranho Olha o olho da verdade Será que tá sem Sem saída aí? Vai em frente Tá tudo fechado Vai em frente Ai, meu Deus Ai, meu Deus Você passou a parede Como assim? Como? Como? Gente, eu não tô passando bem Eu tô... Agora divirta-se aí Parabéns Não, vocês podem me guiar Vamos conversar, Daniela Com essas areias, vocês podem me guiar Como tá sua esposa? Ela acha que não tem muita areia Quantas cílias você tem já, Daniela? Nenhum Como assim? Eu sou seu filho? Eu sou seu filho? Não tem nada, Rodolfinho Não 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 Não, vamos para a gente em casa Por isso aqui Ela tem sangue ali Então, se explora aí É, explora Não quero explorar, gente Eu quero o sangue mais rápido possível Por causa dessa areia, maldita Aí é a entrada, hein, Feliz Eu quero quebrar Quebra os potes Os potes estão indicando onde ia sair Ih, Dioguinho se ferrou Ai, meu Deus Esse bicho não te persegue, tá? Ele fica... Ele só fica andando por aí Eu odeio esse lugar Ah Gente, por que vocês não vão me guiar? A gente vai me perder A gente já te guiou muito, Dioguinho Vai Porque eu quero ver você quebrar a cara um pouquinho É, a gente já te guiou demais Pode matar ele, se você quiser Espada Agora não, né? É Tem que ser mais ligeiro, Dioguinho Não precisa matar É, só segue reto Gente, você... Eita! Ai Eu vi alguma coisa Vai, vai, vai É porque atravessou a parede, velho É Daniel, me foca quando tiver exame Para de parar cada dois passos, Dioguinho Não tem... Na verdade só tem uma E as douradas? Vai na fé Então você não precisa... Olha, essa cara me parece... Só tem mais uma daquela lá É Esse rostinho me parece familiar na parede Te lembrou alguma coisa? Ah, é do negócio É do Templo da Sombra Ai, qual queira que tivesse pensão aqui? Por que você não pensou? Ele quase derrubou o controle É porque eu confundi Na verdade eu nem lembro Ele quase derrubou o controle Bom, é aquela hora aí Vai, mata ela, Dioguinho É só matar ela É Eu preciso respirar Meu Deus Ei, Dioguinho Ixi Eu vou tirar mais uma foto Só para mostrar como o Dioguinho está Ai, ai, ai Mais um tiro Olha a foto do Dioguinho Olha essa foto, Dioguinho Vai estar no episódio Tá aí, ó Tá aí, Ju Só isso que... Acabou Não Acabou o mês que você falou... Tem as douradas Douradas você vai achar Porque é todo lugar que tem essas coisas Fala como... Era só essas mesmas, Daniel Se tiver mais uma culpa não é minha Ah, Daniel Daniel Talvez essa reapareça Fala com ela, Neyvi A Neyvi está apontando um bagunho aí Não está mais Tá sim Agora está Vai Vai Essa parede... Ela parece que está dizendo alguma coisa Perigo em cima É, já foi o perigo, né Isso é o que ela disse É, é só uma vez da areia Mas depois que... Perigo para cima, ele disse Ah, Manu, agora eu vou ter que ficar indo assim Não vai ter mais Não vai, Dioguinho Por favor Ai, meu Deus Ai, meu Deus Caiu É, é um buraco invisível Tem areia aqui? Não Ah, tem uma bomba Ixi Esse lugar Esse lugar Esse lugar Tem umas pedras Tem uma bomba Esse lugar Esse lugar Ah, Manu Por que vocês não querem me guiar? Eu estou com medo Porque eu só tenho um caminho Ah, esse lugar Esse lugar O Luguin aqui com Máscara de Pikachu Ai, não é, tá Acabou É Errou Errou Ah, eu estou ouvindo os bichos Não é a aranha, Dioguinho Estou ouvindo os bichos Chega mais perto aqui, Felice Então você pode usar a sua própria bomba É Você tem bomba Você tem bomba, Dioguinho? Caraca, eu vi um negócio aqui, ó Ah, uma tocha É, então é Está com medo da tocha também? Olha, tem mais andares Tem mais dois andares Ah, não, Manu Bem-vindo Ao fundo do poço Você está com depressão? Você perdeu a esposa? Perdeu os filhos? Eu quero morrer Bem-vindo ao fundo do poço Eu quero morrer Ah, não Você tirou a máscara Agora está mais triste O cara do lado da perda Ah, está, é o comando Não explode o outro Ah, sei lá Olha Olha Os prateados E tem um mendigo ali Tem um mendigo aí Pode falar com o mendigo? Pode falar É o NPC É o NPC aí Ah, o que fez? Oxi É que você não ouviu o barulho Os bracinhos Parece amigável Esses bracinhos aí Se bem que eles não fazem nada Não é Pega o zups Ups, zups Você pode passar em cima da água Não vai te matar tão rápido Fala com o NPC lá, Júlio Daqui a pouco Vou falar mesmo Vai que ele dá Dinheiro pra tu Falta mais Será que tem pro outro lado? Ali volta, ué Você vê que tem outros caminhos ali, né, Dioguinho? Sim, mas ali não tem Tem outros caminhos ali, né, Dioguinho? Aqui eles não são prateados Só azuis É dinheiro normal aqui, mano Não tem mais aranha, né Agora eu estou com medo Porque o Daniel ali no... O Daniel não se tornou desconfiável Ele esqueceu aquilo É porque eu não lembro Que ele diz exatamente Tem uns lugares parecidos Não consegui enxergar Nesse andar não tem área Não tem nada Esse lugar das tochas você não viu Parece que é importante ter umas tochas acesas Será que é importante? Acho que não Fez um barulho de Lá tem mais NPCs ai Será que eles vão te ajudar? Tesouro grande Para ai é meu O que será O que será O que será O que será Não Parabéns Joguinho Bem vindo a uma dungeon Ah não Por que Por que Esse lugar não Esse lugar não Corre negão Ele não vai me pegar gente Conversa com ele então Olha tem uma coisa lá em cima É o ultimo será? Acho que sim Não vi mais nenhum Ai 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 Hummm Hummm Coisa não gritou Tem Ou não Tem mais um Não tem Não tem Tem Não tem Tem ou não tem Ah Vai う Ah Eu que foi Agora A gente é muito trolleiro Trozei Ai 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 CUIDADE Ai 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 mas ai 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 que ai 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 meu ai... HI BAMF��구io E Curtam ceux Transcrição e Legendas Pedro Negri